O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. No início da tarde desta quarta-feira, 14 de junho, ocorreu um acidente envolvendo um veículo Fusca e um ciclista na Avenida Cis Brasil, em Tapes. Segundo informações, o jovem teria cortado a frente do veículo que acabou colidindo na traseira da bicicleta. O jovem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora do Carmo com ferimentos leves. Após receber atendimento, o jovem foi liberado. A Brigada Militar e o SAMU atenderam a ocorrência.